Eu sou a videira, vós sois os ramos. Eu não poderia abrir o Vida de Crente, se não com este versículo da Palavra de Deus. Graça e paz de Cristo. Estamos em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, este pôr do sol maravilhoso, já início de noite. Vocês se lembram no último programa, falamos sobre aquele problema que vivemos na Argentina e não pudemos gravar o que lá faríamos. E estamos retomando o assunto, graças a Deus. Vamos falar sobre liderança da igreja, uma vez que é da Argentina um dos principais líderes religiosos, ou pelo menos o mais conhecido em todo o planeta. É o que vamos estudar no programa de hoje. É uma reflexão que eu lhe trago para que você avalie como está o comportamento dos líderes religiosos à luz da Palavra de Deus, é claro. O apóstolo Pedro é conhecido por muitos como o primeiro grande líder da igreja. Vamos ver o que ele faz no capítulo 10 do livro de Atos. Vamos ler juntos aí no detalhe. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo e, prostrando-se a seus pés, o adorou. E o livro de Atos fala de um Pedro já cheio do Espírito Santo de Deus. Outro líder da igreja, outro apóstolo dos doze apóstolos, João, quando na ilha de Pátimos teve a visão do Apocalipse, ele ali tem um contato com um anjo. E veja só o que está aí no capítulo 19 de Apocalipse. A partir do versículo 8 até o 10. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me, escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me a seus pés para o adorar. Mas ele disse-me, olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos, que tenho testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. É isso. O raciocínio é simples. Tanto numa passagem como noutra, fica claro que tanto apóstolos, qualquer um dos doze, do qual Paulo foi o último, e até os anjos, não aceitam a adoração. Está aqui. A palavra de Deus. Então como é que um líder religioso pode aceitar? Nós, protestantes, assim como Lutero, acreditamos que o sacerdócio é individual. Cada um de nós deve representar a Cristo. Isso com base bíblica, é claro. A base da fé cristã. Veja aí na carta de Paulo aos Coríntios, a segunda carta de Paulo aos Coríntios. Apenas o início do versículo 20 do capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. O último dos apóstolos, Paulo, está se referindo aí a todos os cristãos. E além dele, vamos ver mais um pouquinho de Pedro. Nós vamos ler a primeira carta de Pedro, capítulo 2, dos versículos 3 até o 9. Se é que já provastes que o Senhor é benigno e, chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa. Mas, para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está aí, Pedro, um dos doze apóstolos, dizendo que a pedra, a rocha, é Jesus Cristo. Aquele no qual sedificam aqueles que nele acreditam e assumem aí cada um o seu sacerdócio, e aqueles que o desprezam é uma pedra de tropeço. Você está ouvindo aí mais uma vez e o Kias. Está dada aí a dica para você, caso queira adquirir este CD, baixar essa música, não é? Você deve ter observado também que minha Bíblia é diferente dos últimos programas. Essa aqui eu ganhei, fiz aniversário dia 7 de setembro. Alguns dias antes, eu recebi da própria igreja universal esse presente. Muito obrigado ao sacerdote Giovanni que eu conheci em 2014 na inauguração do templo de Salomão, naquele tour que se faz ali pelo tabernáculo. Foi demais. Muito obrigado. Essa Bíblia comemora os 40 anos da igreja universal. Nesses 40 anos, os evangélicos passaram de 6% para cerca de 30%. Ela certamente contribuiu muito com essa marca. É uma Bíblia muito especial, vem aqui com certificado, você está vendo aí os detalhes, não é? Além deste certificado de autenticidade numerado, outro detalhe importante que eu chamo a sua atenção, olha só, é ser a versão e a tradução aprovada pela sociedade bíblica do Brasil. Porque nem toda a Bíblia que está aí no mercado, nós temos muitas, são aprovadas pela sociedade bíblica. Ou seja, essa aqui você tem a convicção, a certeza, de que é a tradução fiel ao texto original da Bíblia. Não é? Ou seja, não é a vontade do homem, não é um texto do homem, sim, a própria palavra de Deus. E isso é muito importante. Você ter essa tranquilidade, dessa confiabilidade da aprovação da sociedade bíblica do Brasil. sempre procure ter esta certeza ao adquirir uma Bíblia, ao ler uma Bíblia. Está certo? Vamos ver se a gente se fala antes do dia 28 para dar uma palavrinha também sobre as eleições, o posicionamento do crente e como os candidatos, os partidos, têm tratado este assunto. Graça, paz, esperança, fé, amor. Até.